Agora deu... Ai não, voltou. A boa notícia, mané, é que ninguém sabe. Esse mapa aqui é o novo. Será que a galera exerce mais de um pouco? É, pior que eu não sei nem o que eu vou jogar aqui. Dar um ganho no áudio. Tá, eu vou nascer nonde? Ahhhh... É só um spawn. É em cima do prédio. De Twitch, vai. Olha, Fax, e se você voltar a jogar, é uma época boa pra voltar a jogar o Rainbow, porque vai atualizar os recoil de todas as armas. Aí tem que aprender tudo de novo, né? É, então. Só que aí os recoil são aleatórios no Rainbow, né? E agora os recoil vão ser padrão. Ahhhh... E aí então o jogo vai mudar completamente, mané. Aí vai ficar muito mais competitivo. É, então, a ideia é essa. Eu não sei se eu gosto. Eu gosto dessa ideia de ter que acertar a primeira bala, mas... Vamos ver, né? Aprender a controlar o recoil... Ah, mano, sério o joguinho. Tá rodando a 60 fps, meu jogo. Caralho. Que? Tá, agora eu entendi o porquê. Deixa eu ver se eu não bugar a tela. Nossa, é mó escuro esse mapa. Ih, o que é isso? Então, e ele é muito grande, assim. Ele é um mapa bem difícil, no Fax. A real é que... Eita porra. Tem um personagem agora que fica invisível pra drone. 10 segundos pra inserção. Tem uma de hackei, eu vi um negócio de celular lá. É, o Kepka, ele não... Ele não tem mais laser, né? Antigamente, lembra? Que o Kepka tinha um laser e tal. Não tem mais. Ah, realmente, né? Porém, ele não mata. Então, se você passar, acho que é 50 de dano que ele dá. Ah, mas tá bom. Ele é útil, pelo menos. Ó, vamos com o time. O segredo vai ser ir com o time, mano, né? Porque... Ir sozinho aqui é a morte, porque o mapa é muito grande, mano. Nossa, tá muito... É escuro assim mesmo? É. Não, não, não tão. Não dá pra enxergar o que tem. Nossa, eu não tô vendo nada. Eu tô vendo tudo preto. Nossa, tá muito errado a minha config, velho. Deve tá. Vê se eu não se monitorei, pô. Ahn? Caralho. Eita. Pior que o time não tá se comunicando, mano. Então, eu tô um pouco em choque aqui. Cadê você? Eu tô na salinha do lado aqui. Eu contigo aqui. É, o esquema, esquema é ir na galera. Porque um tomou, já sabe de onde tá tomando. Tem uma... Opa! Peguei um. Mano, é o início da MD-10, viado. Tá maluco. Comigo? Não, Nofax. Nofax. Vamos pegar ouro, velho. Pelo menos ourinha. Carregar nós, então, Boitef. Vamos tentar, moleque. Eu tô cobrindo aqui as costas. Boa. Ah, arrombado, velho. Nofax, cuidado. Ele tá no cantinho da parede ali. Eu preciso me salvar aqui pra alguém me levantar. Ele tá bem no cantinho. Tem um buraco na parede e ele tá tipo... Eu vi. É difícil conhecer o mapa, mano. Ai, caralho. Tem um drone nosso. Eu fui avistado. Tô marcando na câmera. Tá, tem dois lá na sala da frente. Lá é só... Ó, matou aqui. Cara, tá muito escuro, velho. Deixa eu ver isso aqui. Ah, porra de Capcom, bugado! Tá deitado, velho. Deixa eu tentar esse áudio. Boa, moleque! Você me escutou duplicado, Nofax? Não. Não? Ah, então o microfone agora não tá funcionando. Ah, lógico. O microfone tá no outro computador, né? Então, não. Eu conectei um headset aqui, mas aí eu não tô conseguindo configurar ele agora. Aí eu tô sendo burro mesmo. Mas o Discord tá em qual? Ah, não. No segundo PC. É, tem um mic em dois PCs. Ah, eu não vou pegar a Valk porque eu não sei onde for as câmeras. Não, pode pegar. Oi, meu amor. Ah, tá bom. Eu não sei onde você tá indo. Mas tudo bem. Onde? Restaurante? Eu não sei onde a gente tá indo. Ela tá indo em algum lugar. Você vai em Osasco? O que você vai fazer em Osasco, mulher? Nossa, você não presta atenção do que eu falo. Eu presto sim. Me dá só uma dica. Guerra. O que? O que? Ah, você vai comprar o presente do seu irmão. Ah, entendi. Osasco. Ah, porra. Aí, aí, aí. Aí depois... Ah, não acredito na namorada. Por quê? Porque ela fala que vai para Osasco. Nossa, mano. Eu vou comprar o seu presente também, amor. Eu sei que tem o meu também. Eu tava me pagando de desentendido só. Eu tô dando em direto. Ah, eu vou comprar o seu. Fica tranquilo. Quando que eu esqueci um presente de Natal seu? Sempre lembro. Aí, Matheus Migs. Muito obrigado pelo sub. Quatro meses. Beijo. Compre o seu também, eu pago. Giovanna. Você me respeita. Ô, caralho. Esqueci o presente da Gima. Oi. Pensa no cara perdido. Não, ó. Então, mano. Esse mapa é difícil mesmo. Ele é muito grande. Qual que é o ponto? Estaca a Valky. Qual que é o problema? Tem uma mina que hackeia as câmeras agora, tá ligado? Que é a do Kaega. É até a da Valky. É até a da Valky. Só que ela precisa matar alguém para hackear as câmeras agora, tá ligado? Então, você pode cercar as portas do objetivo com essa, tenta tirar a cara o máximo possível e aí, se hackear, você vai saber. Aí, você explode as câmeras, tá ligado? Aham. Não tem muito segredo, não. É difícil mesmo. Mano, é só você lembrar que Rainbow é costume, mano. Tem que jogar várias vezes até decorar os mapas de novo. Pode já hackear. Tá tocando o seu celular agora. Isso aí é só apertar o 5. Quando ela hackear, não vai tocar o celular, não. Só quando você abrir a câmera, vai ter esse símbolo dela aí no lugar das câmeras. Tem uma ela ali. Que porta é essa aqui? Eu não lembro que lugar é esse. Passou alguém em algum lugar. Eu vi na câmera, mano. Que coisa marca. Mano, na dúvida. Pinga. Foda-se. Tem um do meu lado aqui. Ah, não. É o nosso amigo. Caralho. Ah. Que saco isso, velho. Pronto para acabar com a energia deles. Detonando-se a 4. Tá quieto demais. É. Tá na frente ali, cara. Ó, tem por aqui, pela minha parede. Vai entrar arrombado do meu lado. Oi? Tá bom. Se você quiser... Daqui a pouco se você quiser abrir a porta aí... Ai, pera, pera aí. Fudeu. Ah... Ô, louco! Por que que essa bala pegou em mim? Eu morri pro lag, né? Eu tava deitado, leque. Acho que não era que eu tava ali. Tem dois, eu não faço. Não, não, não. Qual que é o... É o T, né? Que joga o C4. É... É... É o G, eu acho. Nossa. Eu coloco no botão secundário do mouse. Ah, tem que colocar também. No... No botão 5 do mouse, eu acho. Ô, louco. O maluco aí joga muito, velho. Ô, louco. O maluco tá carregando horrores. Ó, não fala. Você aperta 5 aí que você vai ver que nossas câmeras estão hackeadas. Aí dá pra ver quando a câmera tá hackeada. Hã? O tempo encerra em 10 segundos. Hã? Nossa. O maluco foi direto nele, mané. Falha na missão. Ô, esse melhora. Tô tentando dar uma melhorada que tá muito escuro, velho. Nossa, eu vim ter que tomar um jogo de Ashe, mano. Vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar Tchau, amor Beijo Que? Então já era, não vai mais não Nossa, olha Fecha tudo, por favor, amor Não, o cachorro vai jogar o banho dele fora 10 segundos Em sessão em 5 segundos Refém localizado Ó, na dúvida segue esse Domingos Raptor aí Com o maluco é bom, mano Joga, joga o fininho Nossa, cara, eu não enxergo nem o chão, velho Tá, tá, tá tenso Deve estar mal configurado Ou seu monitor Ou seus gráficos Tchau, amor Lançando granada de fumaça É Esse smoke, mané Um cara que pega pegadas Ele consegue mostrar onde o maluco tá Temporariamente Estão sem munição Ô, louco Sério? Que tava na minha visão? Que porra Ai, caceta Ai, que merda, velho Cuidado, tem um cara no buraco ali Senta aí Mas tá desse lado aqui Pode vir, mano Vem mais, vem mais, vem mais Tô no cover aqui Tá bom, tá bom Aí, vai 5 segundos, mané Caralho Perdi completamente Nação do tempo Ah, tomei das costas Não, não, não Boa, puxaram o refém Ah, olha esse maluco De novo, velho Caralho Esse lobinho tá matando todo mundo Olha que arrombado Nossa Que cagado, mano Oh, e aí, Henrique, mano Muito obrigado, velho Subi agora Por causa do Alan O Alan O Alan tá 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 chamando Nóis Com alguma coisa Juzília Valeu pelo sub, meu querido É nóis No fax jogando Rainbow Voltamos a 2015 É bem isso É, meu Meus habilidades de jogo Ficaram em 2015 Ah, no fax não tem que voltar É foda Eu fico dois dias Sem jogar a volta Igual o idiota Isso é casual, Ranked? É Ranked, mano É MD10 Primeira partida do MD10 Com o no fax Ah, tá maneiro, pô Vambora É foda, no fax O mapa novo Muito personagem novo É muita coisa, mano Ah, tô top 0-3, ó Eu acompanhei Eu acompanhei o bagulho, velho Se você não acompanhou Fica foda, D.H. Oh, louco Mais um sub E aí, Bianca Muito obrigado pelo sub Estamos juntos Espero que sejam muitos meses aí Nessa correria A galera vai te mandar emoticon Ah, rodo 2015, melhor época Pô, foi um ano foda, velho A gente fazia Lembra, no fax Será três times pra jogar Pra jogar o Rainbow? É muito da hora, velho Nossa, caralho Ficava todo mundo esperando Fazer campeonatinho Dos brothers Olha pra caralho Oh, já passou tudo isso De tempo, já, mano Não era de 2016, não? Do quê? De... Não, é... Do Rainbow? Não, mano A gente tá indo pro... A gente tá indo pro terceiro ano De Rainbow, é isso? Então, 2016, 2017 E 2018, pô É, 2015 foi, acho que A primeira beta É, eu não joguei Eu joguei depois É, isso mesmo É, isso mesmo Isso mesmo Vai, 2016, pô É, eu tô falando Cara, eu sumi no YouTube Esse ano Mas foi só um ano só Foi só um ano, né? Eita, o buddy Tá fazendo a exploração Do quarto aqui, claro Vai atrapalhar pouco Não, não é um drone Aquilo aí? Não sei, mané Não Não é Não é Não é O stripper de ponto Não é o drone Você destruiu alguma coisa Do time Foi uma bomba da Ela Não, foi o bagulho da Ela Provavelmente foi o bagulho da Ela É a bombinha de conclusão da Ela Nossa, o cara deve estar pouco Puto comigo Não, não Não darei pra saber Na real Esse é o cara perdido De novo Ó, no fax Você pode tomar da porta aí, mané Ali na esquerda Tem uma janelinha Que dá pra você olhar Vamos esperar os caras, velho O tempo é nosso Eu vou tomar Que ela tá sentindo Esse canal na Twitch é novo Pô, like a ninja Vai fazer uns meizinhos aí já, brother Vai fazer uns 4, 5 meizinhos aí Ai, cacete Tem que segurar os 5, tá? Pro celular pra ela tocar Deixa eu te falar Ela consegue ver? Ela escuta Olha esse maluco jogando, velho O que tá acontecendo? Fudeu, velho Caraca, esse time de ataca Ó, o ataque tá muito forte, velho Ah, mano Meu Deus Esse maluco, parceiro Esse lobinho, parceiro Mano faca só agora Matei um agora, pelo menos Deixou emocionante já Buddy, é o som Perdeu 2, 2 para a ganha já Eu ainda não consegui achar Onde melhor o gráfico Buddy, sai daí Ontem eu tropelei com a cadeira Moleque, ontem eu passei com a cadeira Em cima do Buddy Eu não vi que ele tava deitado Atrás da cadeira Tadinho Puta que pariu O cachorro deu um berro Eu dei um berro Foi ridículo, mano Você que tinha matado ele, velho Cinco, tem mais de seis meses Ah, é verdade, literal Tem mais de seis meses Por causa que você É mais de seis meses É, eu tenho um É um maltezo, mano Nossa, um pequenininho Porra, é Imagina eu passar com uma cadeira Da Diex por cima Da patinha do bichinho Tadinho Caralho, mano O seu tamanhinho? Oi? O seu tamanhinho É, ainda com 100kg 100kg em cima da cadeira E porra Tá maluco, velho Fiquei em choque, tio O cachorro ficou mais Ganhando pra você É, coitado, velho Deu um berro, velho Nunca tinha visto ele fazer isso Ah, eu falei Eita porra, moleque Cinco segundos Tem um arrombado Circulando pelo mapa invisível Ai, meu Deus Não se sabe Porque o drone Só o drone não enxerga Mas quando o drone Tá no mesmo lugar que ele O drone fica embaçadinho Nas bordas, tá ligado? Ficam umas barrinhas brancas Aí quer dizer Que ele tá por ali Mas ele tá invisível Eu não achei o objetivo, mano Pudeu, velho Descer sem achar o objetivo Aqui é uma merda Beleza Achei o vídeo Quase perder o drone Mano, eu não faço ideia De onde tem o objetivo Ah, tá Achei, achei Tentar marcar o refém Lá pra não matar ele Alvo localizado Segundo andar Refém à vista O inimigo foi localizado Segundo andar O drone tá pronto Perfeito aonde Ai, caralinho Aqui Atrás, atrás, atrás Ah, me pegou Dos dois lados Tinha? Não vi Só vi de um Tô, mas dos dois lados Ah, eu preciso configurar Esse jogo aqui Dá pra ela se configurar, mané Tá muito escuro Vai, se levanta Se levanta Ai, caralho Esse maluco se levanta? É, ela se levanta com um de vida A Zofia Ah, começamos MD-10 com Perderam Mas a gente sabia Que a gente ia perder A gente precisa de três partidas Que a gente engata Falei no começo da live Você tá comigo, véi Isso não é coisa boa não, pessoal Não, não faça Confia, não faça É só a primeira Da MD-10